Há alguns meses, o usuário Eric Arachê fez uma publicação que obteve mais de um milhão de visualizações no Twitter, dizendo que a fortinatização dos jogos tem que acabar, entre aspas, onde ele acredita que a franquia Call of Duty perdeu completamente a identidade visual da franquia com essas ideias imbecis de skins pra jovens emocionados. Esse tweet acabou repercutindo bastante, porque afinal, será que o Fortnite começou uma onda de produção de cosméticos que vem destruindo jogos? E no Seed, como que isso daqui tá afetando o nosso velhinho? É sobre isso que a gente vai conversar e dedicar um tempinho no vídeo de hoje, só que antes um pequeno lembrete. Até a próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, todas as skins de esportes estão com 20% de desconto. E se eu fosse, você já adquiria algumas skins da Oxfam, pois tá rolando aí um boato que a org pode estar de saída do cenário competitivo. Então já adquira aí as skins que vale a pena. E pra comemorar, finalmente a chegada da terceira temporada do ano 9, a gente vai sortear uma assinatura completa de 3 meses do Membership. Todos os benefícios VIP e conjunto lendário que for liberado na Season 3, você vai receber na faixa dentro do seu jogo. E pra você participar e ter a chance de receber esse prêmio, você só precisa se tornar um membro aqui do nosso canal do YouTube, ou se inscrever lá no nosso canal da Twitch. Bem simples, bem rápido, mas aqui tem alguns benefíciozinhos a mais. Então clica agora no botão de seja membro, participe e boa sorte. Eu sempre gostei de jogar jogos de corrida e principalmente FPS, que são os meus dois gêneros prediletos de jogo. E é engraçado que eu me lembro de jogar Call of Duty Advanced Warfare em 2014 e tá deslumbrado com tudo aquilo ali. Eu sempre gostei de jogo futurista e tudo mais, e eu olhava pra loja e vi uma porrada de skins muito maneiras e aquele desejo de comprar. Não só isso, mas os clássicos passes de temporada também, né? Quem lembra desse? Na época era super complicado pra eu conseguir comprar esse tipo de item, mas eu lembro como sempre as skins em jogos mexeram com o sentimento da criança interior. Depois dessa etapa da indústria com DLCs e passes de temporada, começou a surgir os sistemas de supply drop, que eram caixas ou pacotes que você abria no game pra conseguir skins especiais ou até mesmo itens especiais. Como no COD, que era pay to win na época por deixar você tirar armas novas apenas na base da sorte dos supply drops, o que, claro, ia fazer você gastar uma grana violenta e nem te dar sequer a garantia de que o item que você queria iria vir. E no Rainbow Six, claro, como a Ubisoft não é boba nem nada, eles também introduziram no ano 2 um sistema de supply drop chamado Alpha Packs, um sistema onde você conseguiria skins, uniformes, amuletos e cosméticos no geral apenas por jogar o game. Você poderia ganhar esses pacotes simplesmente jogando, o que é fantástico, ou podendo comprar. E em 2017, não só com credibilidade, mas também existia o plano de permitir a compra com créditos R6, ou seja, usando dinheiro real. Toda essa questão de supply drop começou a mudar com a polêmica em torno do Star Wars Battlefront 2, que foi um jogo anunciado de forma surpreendente, assim de qualquer tipo de passe de temporada, DLCs novas ou microtransações nesse estilo. E pouco tempo depois, já começaram a surgir as lootboxes, tornando alguns itens pay-to-win, colocando personagens que a galera queria jogar por um preço super abusivo, e enfim. A treta é bem grande e aquilo mexeu bastante com a indústria, deixando todas as empresas meio apreensivas em divulgar supply drops. Não à toa que no Seed, essa ideia de Alpha Packs com créditos R6 foi descartada pouco tempo depois dessa polêmica. Só que todo o formato de monetização dos jogos mudou depois do Fortnite. A Epic Games conseguiu reviver o Fortnite, que era um jogo convencional lá em 2017, e em 2020 só se falava de Fortnite, de como os eventos com artistas reais dentro do jogo eram épicos e inovadores, e principalmente pelo sistema de passe de batalha. Hoje é super comum ter um passe de batalha pra você desbloquear itens nível após nível, mas até ali, 2018-2019, isso não era uma realidade. Hoje as empresas entenderam que o formato de monetização em torno de passes de temporada e DLCs não é tão vantajoso quanto um passe de batalha. Esse é o Rockstar Games, que ainda faz milhões com venda de Sharpie Card, mas até aí a gente releva. E depois dessa evolução de você não ter que pagar mais ali seus 300, 400 reais pra ter todas as skins no jogo, no lugar você paga ali 30 reais e recebe mais de 100 itens por isso, agora chega um novo problema que alguns Battle Royales, como o Fortnite, trouxeram. Por serem jogos gratuitos, as empresas não lucram mais com DLCs, venda de jogo e esse tipo de coisa. Eles lucram com vendas de skins e passes de batalha. E aqui é o ponto que entra no comentário do amigão Eric. Pra motivar a galera a comprar mais skins, as empresas começaram a seguir o estilo da Epic, de criar cosméticos mais diferenciados, como uma banana armada, uma cabeça de dinossauro, um 4 e 20 que transforma os outros em um beck gigantesco e um negócio muito louco. E tem um processo mental em torno dos Battle Pass, que é aquele medo de você perder alguma skin que possa se tornar muito rara lá na frente. Então aquele medo de perder algo faz com que você queira jogar e sinta a necessidade de jogar. E aliás, a Ubisoft brinca bastante com isso com aquele passe Legacy do For Honor, onde você recebe o passe da nova temporada e um passe antigo juntos na mesma temporada. Além disso, as empresas começaram também até procurar firmar parcerias com franquias famosas de filmes e séries. No CISD, por exemplo, a Ubisoft foca bastante em fechar novas parcerias com designers freelancers, como a Ikumi Nakamura, e principalmente com filmes e séries famosas. O que por um lado pode ser fantástico poder jogar como Godzilla dentro de um jogo, ou como o rato do Rick and Morty também. Mas gera aquela descaracterização do jogo, afinal o CISD, por exemplo, ele é de um escritor que relata operações especiais e unidades governamentais. Não acho que a ideia em 2015 com o Rainbow Six era trazer skins de unicórnio pro jogo, tá ligado? Esse é o ponto do Eric, a forma como precisamos monetizar o produto tá meio que acabando com a identidade dos jogos. Particularmente eu acho isso uma grande de uma besteira, até porque se as empresas tão produzindo mais skins nesse nível, é porque as pessoas tão consumindo essas skins. Não acho que descaracterize o game, porque toda temporada, através dos passes de batalha, chegam mais skins temáticas. No CISD, principalmente, o Vira e Mesh tem um conjunto lendário super vinculado ao que tá acontecendo na história do jogo. O que eu acho que seja o grande problema é a forma como as skins são tratadas hoje. Se a gente pegar a situação do Valorant, por exemplo, é um jogo que boa parte da comunidade concorda que vive na mismice. Não recebe grandes mecânicas ou novidades realmente interessantes, porque se resume em skins. A maior novidade pra muita gente hoje no Valorant é, qual que vai ser o próximo pacote de skins? Porque de fato, a Riot, pelo menos pra mim, hoje ela produz uns conjuntos de skins que deixam você de queixo caindo. É papo de alterar efeito sonoro da arma, criar nova animação de reload, finalização e variantes com cores diferentes daquela mesma skin. É investido uma nota preta pra criação de pacotes de skins nesse nível de qualidade, cara. E pela quantidade de lucro que a Riot tem em cima desses pacotes de skins, não cria aquela urgência de lançar alguma feature ou alguma coisa realmente inovadora pro jogo. Isso pelo menos não acontece no CISD. A Ubisoft nos últimos anos até chegou a reduzir a quantidade de operadores, que era a parte principal do conteúdo anual, pra começar a lançar mais mecânicas, modos de treino e tudo mais. Só que nem tudo é perfeito, tá? No CISD, especificamente nessa temporada, a Ubisoft lançou o Membership, que é o sistema de assinatura para membros do jogo. E os benefícios vão desde passe de batalha até skins exclusivas. No primeiro mês de temporada é interessante você assinar, porque você recebe o passe de batalha por um preço bem mais acessível do que comprando ele separado. Só que nos dois meses seguintes de temporada você praticamente paga só pra receber o conjunto lendário de skin da Season, que pra essa temporada é do Warden. Daí entra aquela tática, né, de manter a sua assinatura ativa pra você receber o item bônus no final da temporada, que nesse caso é o primeiro card animado universal do jogo. Mas é aí que entra o ponto. Será que realmente vale a pena você pagar 120 reais por apenas um conjunto sazonal? Porque ao decorrer dos dois últimos meses de temporada, você só recebe recolors e skins de níveis bem questionáveis. Nem créditos R6 ou algo além disso você recebe. Outra coisa que me incomoda bastante é a falta de detalhes nas skins. Na época que tava sendo feita a publicidade do jogo de tabuleiro do Siege, a empresa responsável tava fazendo votações pra decidir quais operadores iriam receber skins especiais em game. E o resultado final foi completamente diferente daquele que foi apresentado. Olha esse ex que foi apresentado com uma jaquetona, com um visual todo diferenciado, por exemplo. Dentro do jogo é o mesmo uniforme padrão num tom diferente, e com uma redgear nova. Não à toa que as redgears dessa coleção são tão caras hoje no marketplace. Compensa muito mais você comprar apenas a redgear do que o conjunto completo com uniforme e skin de arma. As skins de time elas são todas recolors, apenas os times não conseguem criar novos shapes e formatos diferentes de redgear. Às vezes até em coleções especiais que são super caras, como a do Far Cry. O Doc recebeu uma recolor de um item que já tinha sido lançado lá em 2019. Então sabe, acaba parecendo que todas as skins elas não são tratadas como itens novos, e sim que a skin nova vai ser sempre uma variante de uma outra que já existe, tá ligado? Enquanto isso, um ponto muito bom são os pacotes Elite. Os pacotes Elite estão sendo criados não mais só por história do Operador, mas também pela lore, pela narrativa do jogo. Como por exemplo, o Montanha Elite, que foi lançado naquela época em que a Nighthaven e a Rainbow estavam brigando e se estranhando bastante. E com isso, a Amira decidiu criar uma armadura Mark II pro Montanha caso acontecesse o pior cenário possível de uma guerra entre as organizações. E a gente viu pelo trailer do Elite que o negócio é resistente mesmo, com um baita canhão laser, cara. E isso também rolou com o traje Elite da Finca, que salvou a vida dela e só foi possível graças à entrada da Operadora na Nighthaven em 2022, devido todo o equipamento e tecnologia avançada que eles têm lá. Enfim, dá pra fazer um vídeo somente sobre isso no futuro com essas histórias por trás dos pacotes Elite. Porém, esse carinho com algumas skins não quer dizer nem de perto que a situação é perfeita. Eu já expliquei aqui no canal que o Cid não se mantém apenas por amor da comunidade ao jogo, entre aspas, e sim por lucro. O Cid é literalmente um dos ativos mais rentáveis da Ubisoft hoje. Não à toa que ano após ano ele continua recebendo melhorias e tudo mais, porém a gente sabe como a Ubisoft como companhia funciona. E a partir do momento que o jogo não gera mais lucro, ele tá passivo sim a ser cancelado. Isso já aconteceu com diversos outros jogos no passado e até com o próprio Rainbow Six Extraction que tava se consolidando pouco a pouco. Então, por mais que muita gente não goste da ideia, infelizmente as skins são um mal necessário pro Cid continuar existindo. Pode ser que isso mude em algum momento, mas por enquanto é o que é. Claro que tudo vai depender das mudanças que a Ubisoft vai fazer, se eles vão corrigir bugs mais rápidos, melhorar logo a qualidade do servidor, ser mais proativa no banimento contra os cheaters, ter uma porrada de pontos que precisam ser abordados pro jogo continuar sendo uma opção pra galera voltar a ficar jogando o Rainbow Six como no passado. Já comenta aí abaixo se você concorda com essa ideia de que a fortinalização dos jogos tá destruindo a qualidade das skins e tudo mais, ou se é balela no seu ponto de vista. Comenta aí abaixo pra gente debater um pouco melhor sobre isso. Por hora eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia até aqui. Aquele salve brabo pra todos os nossos membros incríveis que a gente tem aqui no canal do YouTube que fazem tudo isso acontecer. Tudo nosso, rapaziada. Tamo junto. Eu espero de coração poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri